Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Cristiano, professor do Estúdio Escola Arte no Papel. Galera, dessa vez eu vou estar ensinando para vocês a técnica de preenchimento de nariz, que é a continuidade da aula passada. Beleza? Galera, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, vamos tentar aumentar o número de pessoas, vamos alcançar o máximo de pessoas possível, para a gente ter cada vez cursos melhores aqui no canal, dicas de trabalho. Beleza, galera? Pessoal, um forte abraço para vocês e vamos à aula! Olá pessoal, bom, nas aulas anteriores eu ensinei para vocês a estruturação do rosto, a distribuição de cada parte do rosto de acordo com as suas medidas e diretrizes. Trabalhamos essa estrutura nasal na aula passada. Hoje, essa aula vai ser direcionada ao preenchimento nasal, o preenchimento de pele, textura, vamos trabalhar a questão da luz, sombra, etc. As coisas que são pertinentes ao desenho realista. Então vamos lá pessoal! Primeiramente, a gente vai trabalhar as alturas. Essa região do rosto aqui, onde foi demarcado sombra, é para simplesmente a gente poder trabalhar a questão da altura aqui. Ou seja, está em primeiro plano, está recebendo a maior incidência de luz, os primeiros toques da luz, então ele está trabalhando e distribuindo em forma de degradê. Então ele vai estar, obviamente, aqui vocês podem perceber, ele está projetando sombra. Então esse cuidado a gente tem que ter, não pode se perder nesse quesito. Tá bom? Galera, a gente trabalhou essa região, a gente montou, tá? Para dar a estruturação da parte de cima do nariz, do corpo do nariz, ele tem a extensão, mas ele vai dar a noção de dimensões e de altura. Então vamos trabalhar, eu começo geralmente por essa parte aqui, vamos sombriando bem de leve, trazendo o formato. Por sua vez que ele é arredondado, ele vai estar projetando luz e sombra, justamente pela altura. Então vamos trabalhar essa ponta do nariz aqui, de forma leve. Galera, lembrando, sempre circulando, e sempre na base do nariz, pessoal. Olha só, a base seria a parte mais baixa do nariz, aqui seria a parte mais alta. Ou seja, onde está recebendo mais intensamente a luz. Então a gente vai trabalhando um degradê aqui. A gente vai trabalhando de forma, sempre com lápis de forma circular. Pessoal, lembrando que essa parte aqui, ele compõe a base do nariz, a parte superior. Logo, você vai trabalhar um degradê muito de leve subindo. Ele vai praticamente sumindo o grafite. Mesma situação aqui. A gente vai subir. É como se ele adentrasse essa sombra. Ele vai se dissolver a essa sombra. Eu sugiro para vocês sempre um papel macio. Aqui no caso eu estou usando um guardanapo bem macio. Ele está um pouco sujo de grafite, pessoal. Propositalmente, tá? Porque eu uso sempre esse grafite para fazer a questão das sombras. Até para ter uma certa agilidade. Mas muito cuidado quanto a isso. Na dúvida, peguem um novo, um limpo. Sem apertar, pessoal, também movimento circular. Sem fugir aquela marcação que vocês fizeram. Dissolva muito de leve esse grafite ao nariz. Muito de leve para não ficar uma coisa preta. Vamos dissolver. Olha só. Dissolvendo aqui. Tirando essa marcação pesada de traço. Porque o desenhalista é sabido, não tem traço. Então, a gente tem que trabalhar em forma de manchas. Marcações em manchas. Vamos distribuir aqui certinho. Trabalhando sempre sem perder ali o formato do nariz. Vamos juntar essa marcação de sombra aqui. Essa marcação de sombra. Galera, feito isso, automaticamente vocês vão perceber que vocês ganharam altura aqui. Olha só. A maior intensidade de luz. Ele vai se distribuindo à medida que o nariz vai tomando o seu formato. Isso vocês já percebem que é um formato basicamente arredondado. Não é algo quadrado. Então, ele não vai ter aquela sombra muito marcante. Feito isso, beleza. Pessoal, não está pronto. Apenas está marcado. Vamos aqui para as fossas nasais. Vamos trabalhar aqui bem de leve. Olha só. Puxando. Trouxe. Legal. Trabalhando aqui a mesma coisa. Já estava pré-marcado, que a gente fez na aula passada junto. Beleza. Pessoal, aqui tem um detalhe. Quando se trata de cavidade, ela está nessa posição na minha canha que se encontra. Essa cavidade não está recebendo luz nenhuma. Automaticamente, completa a ausência da luz. Então, pintaremos de preto. Com todo cuidado para não fugir da fossa nasal aqui. Vamos trabalhar essa parte. Mesma situação aqui. Sem perder esse alinhamento. Lembrando, pessoal, que um meio milímetro, que vocês se perderem aqui, vai comprometer a proporção. Então, muito cuidado quanto aí. Beleza. Pessoal, repara essa parte. Vamos trabalhar bem de leve também no degradê, na parte de dentro de onde está marcado. Lembrando que qualquer marcação de linha vai ser dissolvido no entorno da pele. Mesma situação aqui. De leve. Sempre trabalhando a mão mais leve, pessoal. Tá? Quem tiver um esfuminho, galera, pode usar tranquilo, tá? Pode usar tranquilo. Eu, no caso, estou usando o recurso aqui do meu papel. Bem de leve também. Eu vou trabalhar aqui e eu vou jogar ele aqui. Muito de leve. Beleza? Então, galera, agora eu vou trabalhar após essa linha. Uma marcação muito leve. Muito, muito, muito leve aqui. É uma sombra singela que foi dissolvida. Olha só. Eu vou jogar essa marcação aqui. Ela vai me dar... Ela será uma diretriz em forma não linha, dessa parte, dessa região da boca, que vai anteceder o lábio superior, tá? Beleza, galera. O que vamos fazer agora? Expressão. Essa pessoa, vocês reparam que ela está na expressão? Ela está séria, né? Está até meio que inexpressiva. O que vamos fazer, galera? Então, galera, dessa parte do nariz até mais ou menos a altura da boca, mais ou menos, galera, vamos puxar uma linha reta, mas muito de leve. É só para marcação, ó. Tá? A mesma situação aqui, ó. Vamos puxar muito de leve. Legal. Só para marcarmos, porque a gente precisa que essa região esteja construída para dispor o nariz de forma correta em relação aos parâmetros do rosto, né? Legal, pessoal. Agora vamos começar a trabalhar as sombras mais pesadas. Por quê? Qual a finalidade de você trabalhar a sombra mais pesada? É justamente você dar mais altura e formato, digamos, né? E trabalhar, assim, a luz. Sempre que você trabalha sombra, galera, automaticamente você está trabalhando luz. Então, vamos puxar, ó, a partir da linha das sobrancelhas, ó, muito de leve circulando também. Vocês reparam que eu trabalho em conjunto, pessoal. Uma parte depende diretamente da outra. Então, a gente precisa trabalhar esse fator. Tem que tomar muito cuidado. Ó, uma linha mais marcada aqui, na região da pálpebra, né? Vamos trabalhar aqui uma profundidade. Vamos deixar assim? Não. A gente vai jogar um pouquinho para dentro, mais leve, ó. Bem de leve. Bem de leve e trazendo para dentro do nariz. Essa parte do nariz aqui, pessoal, ela é um pouco mais alinhada à testa. Então, ela vai meio que perdendo altura, digamos assim. Mesma situação aqui, pessoal. Mesma situação. Vai fazer. Quem tiver dúvida, ó, eu sugiro até, ó, pode passar um traço de leve, mas faz uma linha de leve. Até mesmo para vocês não se perderem na questão do formato, né, ó. Para vocês verem a angulatura. Aí vocês trabalham da mesma forma. De forma, pessoal, a tentar não perder a simetria do rosto, tá? Para o rosto não ficar um rosto torto. A gente sabe que, na realidade, né, nem todo mundo é simétrico, completamente simétrico. Mas a gente, no desenho, a gente, quanto mais a gente se preocupar com a simetria, melhor. Mesma situação. Dissolvendo um pouquinho para cima atrás. Trazendo um pouco mais a linha da sobrancelha. Ó, vamos trabalhando esse aspecto aqui. Tá? Lembrando, pessoal, a gente não está trabalhando olhos muito bem de sobrancelhas, tá? Depois do preenchimento parcial do rosto e depois do preenchimento total, a gente vai se adequar e trabalhar. Eu vou ensinar para vocês arremates. O que são os arremates? É a hora que você vai corrigir aqueles mínimos defeitinhos, aquelas pequenas falas que são muito pequenas, mas que no conjunto da obra acabam sendo percebidas. Tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. Trazendo para dentro. Para dentro. Até quase elas se juntarem, ó. E trazendo uma forma triangular para baixo. Tá vendo? Trabalhando sempre dessa forma. Trabalhando aqui. Jogando. Ó, trabalho em conjunto. Né? Puxar aqui. Puxou. Lembrando, pessoal, tem algumas marcaçõezinhas que estão pouco visíveis aqui, ó. Vocês viram o pontinho, né, ó. Pontinho, um traço de linha de crise bem de leve. Eu resolvi não apagar, até mesmo para deixar, né, para vocês terem a percepção do que eu estou fazendo aqui e da onde, que parte eu estou trabalhando. Tá? Ó, muito de leve aqui. Essa ponta do nariz é sabida que ela é mais arredondada, né? A gente vai trabalhar a sombra aqui também, ó. Muito de leve. Deixando ali com muito pouco grafite. Muito pouca distribuição de grafite, tá? O que a gente costuma dizer contaminação, né, pessoal? Mas é uma contaminação do bem, tá? Agora vou colocar o meu papel aqui. Vou dissolver dentro do que eu trabalhei aqui. Jogando sempre um pouquinho para dentro do rosto. Não muito, tá, pessoal? Para não ficar aquela marca preta. Onde a gente não trabalhou grafite aqui, eu vou trabalhar simplesmente sujando um pouquinho. Tá? Trouxe para fora aqui. Mesma situação. Mesma situação. Procurar sempre trabalhar, pessoal, o rosto, perdão, é dividido em dois polos, né? Então você sempre vai estar trabalhando os dois polos. Tá? Dissolve um pouco mais aqui. Vocês reparam que aquela marcação que a gente fez não ficou assim tão forte, né? Ó, vou dar uma marca muito de leve aqui para trabalhar essa altura novamente. Porque aquele grafite primário que a gente colocou, ele foi dissolvido. Agora é um pouquinho mais forte. Mas quando eu falo pouquinho, pessoal, é um pouquinho mesmo. Tá? Porque o que a gente precisa ter aqui é percepção e não marcação dura. Tá? Agora. Dissolvo novamente. Dissolvo novamente. Olha o efeito que dá. Vocês entenderam? Ele quase... Se vocês sabem trabalhar o esfumaçar do grafite, a distribuição do grafite, de forma correta a área que vocês estão desenhando, vocês quase terão a textura de pele pronta aí. Tá? Pelo menos uma diretriz visual vocês já vão ter uma noção. Tá? Beleza. Trabalhou. Vou dar uma... Suavizada, digamos, né? Aqui para dar essa altura. Essa parte, pessoal, eu vou dar uma levíssima trabalhada de sombra. Muito de leve aqui. Mesma situação aqui. Beleza. Nunca se esqueçam, galera. Não esqueçam de esfumaçar essas partes que vocês marcaram. Porque isso vai tirar um pouco do realismo do seu desenho. Caso ele fique... Não fique... Se ele ficar muito à mostra. Ó. Essa parte, muito de leve. Vou passar por cima para dar aquela escurecidinha. Vou trabalhar circular em volta dessa linha... Dessa ponta do nariz que ficou um pouco mais clarinha. Ou seja, brilhosa, né? É... Teve uma emissão maior de luz. Recebeu a luz, né? Bacana. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou trabalhar. Lembra daquela linha que a gente puxou aqui? Muito de leve. Eu vou emendar. Iniciar amassando o rosto aqui. Somente iniciar. Porque, queira ou não, ela está partindo do nariz, né? Mesma situação aqui. Muito de leve. Eu vou iniciar. Vou puxar. Mesma situação. Jogando para cima, tá? Ou seja, para dentro do rosto. Jogando a sombra para o nariz. Muito de leve aqui, pessoal. Olha só. Trazendo. Trazendo. Agora eu vou vir com o meu papel aqui. De leve, sem pesar a mão. Sempre. Eu estou destacando muito isso, pessoal. Sem pesar a mão. Porque o próprio papel, ele mancha o desenho, tá? Se não distribuído da forma correta. Muito de leve aqui. Muito de leve. Legal. O que vamos trabalhar agora? Essa parte de baixo que eu tinha marcado. Eu vou dar uma singela sujadinha. Aqui. Ó. Mesma situação. Somente para unir a lateral aqui, ó. Da fosta nasal. Do seu nariz. Tá? Tem muita gente, pessoal, que está fazendo. No decorrer do desenho, vai. Passa o dedo. Dá certo. De certa forma. Só que cuidado, pessoal. Porque o nosso dedo, normalmente, ele engordura um pouquinho, tá? E isso vai prejudicar na hora de você fazer um esfumaçamento. De forma suave. Porque, automaticamente, essa gordura da mão vai manchar. Porque o mínimo de umidade, o grafite, ele impregna. Então, ele vai ficar uma mancha preta. Muito cuidado. Tá? Aqui eu sugiro vocês pegarem uma parte limpa do papel. Tá? Aqui, sem grafite de preferência. Suavizam. Para espalhar somente aquele grafite ali. Nesse caso, vocês não estão distribuindo grafite a ele. Vocês estão espalhando aquele que já se encontra. Legal. Galera, eu vou lançar a mão aqui da minha borracha Mono Zero, tá? Eu uso a 2,3, tá? Vou trabalhar ela aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Essa parte de baixo do nariz aqui é pele, pessoal. Pele tem brilho. Pele, ela reage. Então, o que eu vou trabalhar? Muito de leve aqui embaixo. Quem não tiver a borracha Mono Zero em mãos, pessoal, pode pegar uma borracha escolar comum. Desde que seja a borracha branca, tá? Eu sugiro que com estilete vocês cortam, né? Em formato de triângulo, um pedaço pequeno. E vocês podem estar fazendo esse trabalho também. Vai exigir um pouco mais de cuidado, um pouco mais de perícia na técnica, tá? Ó. Feito isso, dei um pouco de brilho, eu vou vir com o meu papel novamente um pouquinho sujo. Tá vendo essa marcação? Essa marcação aqui, ó. Eu vou querer suavizar ela. Qual a melhor forma de você suavizar algo, pessoal? É espalhando, tá? Então, sem apertar também, de leve. Eu só vou dar uma suavizada. A minha intenção não é apagar. E sim, suavizar. Bacana. Como a nossa pele tem brilho, tá recebendo luz nessa primeira parte. Automaticamente, ela tá lançando, né? Fazendo com que um brilho surja aqui embaixo. Por questão da altura da boca, né? Dessa parte superior aqui do lábio. Que tá recebendo luz, então ele tá projetando reflexo, tá? A mesma situação vai ser aqui, pessoal. Muito de leve. Muito de leve. Aqui, muito de leve também. Aonde eu realcei aqui, que eu dei a espalhada, também muito, muito, muito de leve. Quase imperceptível. No conjunto da obra, ele se torna perceptível. Tá? Legal, pessoal. O nariz tá basicamente quase pronto. Essa área que a gente trabalhou, ah, mas isso não é nariz. Ele é a parte, é a base do nariz. Então, a gente tem que trabalhar. Mesma situação aqui, ó. Eu vou com a mesma borracha. Um lance de brilho aqui. Vou dar uma espalhada nesse brilho. Limpar aqui um pouquinho. Mesma situação aqui. Essa borracha, pessoal, ela é excelente, tá? Ela dá um acabamento muito bom. Só que muito cuidado quanto a isso, ó. Eu tô trabalhando, que eu não tô apagando. Vai sobrar um pouco residual. Né? Só dá uma... Limpadinha de leve. Legal, pessoal. Bacana. Agora, o que que eu vou fazer? Trabalhei a parte de brilho aqui que eu queria trabalhar. Então, agora sim, me dá parâmetro pra trabalhar um pouco mais de sombra. Eu vou trabalhar um pouco mais, porque essa parte é arredondada. Então, ela gerou uma altura. Vou trabalhar aqui um pouquinho. Olha, muito, muito de leve. Com a pré-marcada. Mesma situação aqui. Eu vou puxar. Bem de leve aqui. Uma forma de trabalhar mais altura ainda. Jogar um pouco pra dentro do nariz e um pouco pra fora, ó. Mesma situação aqui. Um pouco pra dentro e um pouco pra fora. Ou pra fora do nariz seria na maçã do rosto. Muito, muito, muito de leve aqui também. Ah, professor, mas vai apagar o que foi feito na questão da luz. Não tem problema, porque você vai voltar lá e você vai retocá-la. Ela foi pra me dar um parâmetro. Porque a própria... O próprio preenchimento, ele vai me dar essa noção, tá? Então, agora eu vou jogar sempre do circular pra dentro. Circular pra fora. Trabalhando sempre em conjunto. Circular pra dentro. Circular pra fora. Lembrando, pessoal, essa parte alta do nariz eu não vou trabalhar. Simplesmente as suas laterais. Pra fora. Puxou um pouquinho. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Só pra tirar... Pra fazer um degradê mais completo, né? Pra gente tirar aquela noção de excesso. Agora eu volto aqui com a minha borracha. Vou voltar aqui, né? Onde fatalmente se perdeu. Mas agora eu venho da forma diferente. Eu venho já espalhando um pouco mais. Espalho um pouco mais. Jogo pra dentro aqui. De forma que ele emende com a sombra lá de baixo. Tá? Você pode também, querendo trabalhar uma textura, você pode fazer uma espécie de pontilismo na parte mais brilhosa. Onde tem mais luz. Isso vai dar uma noção de textura. Mesma coisa aqui. A gente vai subindo meio que linha reta. Dá uma espalhadinha. Somente aonde se encontra luz. Vamos dar uma suavizada aqui. Onde a gente já tinha trabalhado. Lembrando, pessoal. Repara que toda parte que você trabalha de luz, ela vai enfatizar a sombra. Vice-versa, tá? Vamos dar aquela trabalhada aqui bem de leve também. Lembrando, muito cuidado. Tem a diferença, pessoal, de desenhar a luz e você simplesmente apagar o sombreamento. Tem muita diferença. Muito cuidado quanto a isso. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria mostrar pra vocês de preenchimento nasal era isso. Preenchimento do nariz era isso. Tá? Na aula seguinte. Pra não ficar tão grande, não estender. E também a gente fazer por partes. Que é melhor, pessoal. Vamos fazer o preenchimento de boca, lábios, tá? Finalizando essa parte, a gente vai trabalhar a estruturação do rosto. Porque eu já vou querer trabalhar com vocês a estruturação código do preenchimento. Porque a gente vai trabalhar o preenchimento de forma estrutural. E também já trabalhando de forma que a gente vai estar trabalhando a textura de pele. De acordo com luz e sombra também. Legal, pessoal? Então, um forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, pessoal. Curtam. Compartilhe esse vídeo. Tá? Se inscreva no canal. Vamos fortalecer. Pra que esse trabalho seja... O canal seja fortalecido. E assim a gente tenha muito mais aulas pra vocês aqui. Tá certo? Então, pessoal. Até a próxima. Tchau.